Terra Arte, o lugar certo pra você comprar quadros, bastante quadros, pra deixar sua casa mais bonita, tudo mais vivo, uma parede meio sem graça, coloca cores e claro, quadros especiais. Apenas 100 reais esse modelo de um por um e você tem diversas cores. Venha conhecer tudo em 5 vezes ou à vista 10% de desconto e aceita a troca no período de 30 dias. Rua Fradique Coutinho, 1340, o telefone é o 3819-1673. Terra Arte.